Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A gente vai ver. Viu? Viu? Ai! Ele não queria. Viu? A子, você viu o fio? Já tem seu fio. Você a ir. Ele vai dar o fio. Você vai dar o fio. Você te olha tanto. O que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?